O Vão Você me pede na cara que eu desapareça Que eu nunca mais te procure e pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata o ciúme A barbaridade, quem tem amor, tem saudade Quem não tem, passa a voltar O dia inteiro te odeio, te busco, te caço Mais os meus sonhos de noite, te beijo e te abraço Porque os sonhos são meus, ninguém rouba nem tira Melhor sonhar na verdade que amar na mentira Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata o ciúme A mulher É um trem que bula Não sei se é cavalo ou se é bula Mas que bula, bula